O Brasil tem hoje mais de 15 milhões de usuários de internet com tecnologia 3G. Aquela que é usada, por exemplo, para acessar a rede mundial de computadores pelo celular. Só entre 2010 e 2012, houve um crescimento de 270% no número de usuários desse tipo de conexão. Os celulares com acesso à internet servem para muita coisa. Falar com amigos pelas redes sociais, escutar rádio, ler notícias, encontrar endereços, mandar mensagens. A estudante Tayane, que mora em Brasília, usa há seis meses um aparelho com tecnologia 3G. Eu posso mexer em qualquer notícia, jogar, usar os meus aplicativos, entrar nas redes sociais que eu uso em tempo real. Eu não preciso esperar para chegar em casa, ligar o computador e usar. Eu tenho a toda hora, na hora que eu quiser e uso isso o tempo inteiro mesmo. Mas o uso da tecnologia 3G para acessar a internet está aumentando no Brasil. Em dois anos, desde a implantação do Programa Nacional de Banda Larga, o número de usuários desta ferramenta mais do que triplicou. Em 2010, época da implantação do Programa Nacional de Banda Larga, que pretende levar a internet a preços acessíveis aos lares brasileiros, 15 milhões de pessoas usavam essa ferramenta no Brasil. Hoje, são mais de 56 milhões de usuários. O número de cidades que colocam a tecnologia 3G à disposição da população também cresceu. Dois anos atrás, elas não chegavam a 700. Hoje, são quase 2.300. Nós temos desde informações de governo até capacidade de conhecimento, relações pessoais, redes, serviço, compras. Então, as utilidades, os aplicativos são cada vez mais diversificados em cada e distintos ramos do nosso dia a dia. Então, ele passa a ser um instrumento quase que vital para a conexão, para as atividades. O Brasil também já pensa na tecnologia 4G, mais avançada e que permite um acesso mais rápido à internet. Foi uma aposta que, mesmo a indústria dizendo que ainda não amadureceu a terceira geração, ou ela avançada, que é chamada 13,5, um país como o nosso tem que combinar, quer dizer, a última geração de telefonia, ainda que aquela do 13,5 não tenha amadurecido. Então, evidentemente, talvez no primeiro momento, ainda cara, ainda restrita, mas até os grandes eventos da Copa das Confederações e, principalmente, a Copa do Mundo, nós esperamos crescer também os usuários. No site da Anatel, é possível saber quando a conexão à internet por banda larga vai chegar a municípios que ainda não contam com essa tecnologia.